Pega, pega, então pega nóis. Pega, pega, então pega nóis. Pega, pega, então pega nóis. Bom, uma das minhas maiores frustrações foi que desde pequeno eu queria muito ser atriz. E lá em Porto Velho mesmo rolou um teste para Chiquititas. Eu fiz o teste e eu obviamente não passei. Eu não sei nem se eles viram o meu vídeo, porque eles devem ter falado Nossa, o vídeo de Porto Velho para trazer essa menina até aqui vai ser longe demais. Vamos deixar o saquinho dos vídeos de Porto Velho separados em outro lugar. Enfim, aí depois dessa frustração eu desisti de ir atrás, mas eu me arrependo de ter desistido. Chiquititas. Imagina, eu mexo, mexo, mexo com as mãos pequeninas. Eu tenho uma logo, né? Que é a UMV. E quando eu saí do reality show meu pai fez ela no peito. E eu fiquei de cara. Eu falei, ah, mas se meu pai fez eu vou ter que fazer igual também. Aí a gente tem essa tatua igual no mesmo local aqui no centro do peito. E é uma das que eu mais gosto. Bom, eu acho que o meu maior talento é meu poder de persuasão. Eu sou muito boa de convencer as pessoas a fazer as coisas. Eu acho que por eu ser bem racional eu coloco todos os motivos racionais do porquê a pessoa tem que fazer aquilo ou ir comigo fazer algo e eu acabo convencendo as pessoas. Eu sou cobaia. Tadinho. Mas você não tá feliz? Tô. Então tá bom. Ah, outra curiosidade é esses dias a XAM pediu uma foto da minha mãe grávida que ela queria ver. E ela só tem uma foto, a única da gravidez dela, né? É porque ela disse que na época ela não tinha câmera fotográfica, então alguém tirou a foto pra eles, foi numa única oportunidade que eles tiveram. E a foto é muito fofinha, mas ela só tem uma. É... Eu não furo fila, de jeito nenhum. Fila de pessoas... Oxi. Oxi. Quando que eu furei fila? Tô brincando. Inclusive eu fico puta se alguém quer furar a fila. Lá na Disney você furou uma fila. Que fila? Um dia lá. Qual? Zuga, zuga, zuga! Esse é doguinho. Eu tenho uma mania de usar o chinelo, dois números maiores que o meu pé. Não sei porquê. Sempre fui assim. Não, é até estranho que eu vou comprar chinelo que eu calço 42, 43, né? Aí eu vou lá e peço o número pra vendedor ou vendedor. Falo, ó, 45. Aí a Jami olha estranho e fala, não, é esse número mesmo, pode deixar. Eu nem experimento ali na frente. Mas nem vocês não têm noção. O negócio é tipo desse tamanho, chinelo e o pé dele desse. E fica um negócio sobrando atrás e na frente. Eu não sei como ele se equilibra nesse chinelo todo. Chinelo grande, lanche. Chinas. Eu sou uma pessoa muito difícil de chorar. Desde pequenininha, eu não era uma criança que chorava. Pra eu chorar assim, nossa, é difícil demais mesmo. E aí às vezes eu tô com a necessidade de chorar. Tipo, meu Deus do céu, tô angustiada, aconteceu alguma coisa, preciso chorar. Eu tenho que ver um filme que tem algum animalzinho, que aconteça alguma coisa com o animalzinho. Tipo, Marley e eu, ou Pra Sempre ao Seu Lado. E aí eu consigo chorar. Eu falo isso pra mó galera, ninguém acredita. Mas eu tenho foto pra comprovar. Já fiquei no palco com um dos meus maiores ídolos do rap, que é o Snoop Dogg. Fiquei, tipo, não fiquei lá do lado ali de quebradinho, não. Ele me chamou, fui lá, tirei foto com ele, trocou ideia comigo e foi da hora esse dia. Bom, falando em ídolo, meu maior ídolo desde pequena, que eu sou fanática. Tudo bem que ele morreu no ano que eu nasci, mas é o Bob Marley. Eu amo o Bob Marley até hoje. Tudo que tem Bob Marley, eu piro. Tudo que tem a ver com Madeira da Etiópia, da Jamaica, que era um negócio dele, eu amo. A religião Rastafari, eu sei de tudo e sou viciada em Bob Marley. Eu gosto muito de corrida, mas tem umas coisas também que, umas lesões que estão me prejudicando um pouco. Mas já fui maratonista pesado e teve uma prova que eu corri, que também era um desejo meu de fazer essa prova, que era 600k. 600k, só. Por equipe, são 10 pessoas e você sai daqui de São Paulo, do Ibirapuera até Ipanema, no Rio de Janeiro. Nossa, demais. E foi muito legal essa prova, tá no meu currículo aí que eu vou levar pra sempre. Voltando lá à infância, eu não sei se quando eu era pequena, eu sofri mais bullying com o meu nome, Chantal. Eu mudei muito de escola e as pessoas sempre me zoavam no primeiro dia de aula. Nossa, a gente achou que Chantal era um homem. Nossa, Chantal, que nome é esse? Mas qual que é seu nome? Porque isso é sobrenome, né? Coisa esquisita. E até eu explicar e tudo mais, era um rolo. Ou se eu sofri mais bullying com o meu nariz, que, como vocês sabem, eu operei, mas aproveitei que tinha quebrado lá na luta, já fiz tudo que tinha pra fazer. E a galera me zoava muito. Eu lembro que quando eu entrava na sala de aula, a sala inteira... O Serginho Beleza, se você estiver assistindo, essa vai pra você, viu? A sala inteira cantava a música do Doug Fanny, que tinha aquele nariz gigante. Imagina a sala inteira cantando isso quando você entra na sala. Obrigada. Até hoje eu tenho o costume de pedir a bênção pro meu pai e pra minha mãe. Muita gente acha estranha, né? Que a gente não tem esse costume. Mas é um respeito que eu aprendi quando meus avós eram vivos ainda. Uma avó minha continua viva por parte de mãe, que é madrasta da minha mãe. Nem é minha avó de sangue, mas foi a minha avó de criação. E eu sempre pedi bênção pra eles e até hoje eu faço isso com meus pais. É super fofinho. Bom, eu era tão fã, tão fã da Britney Spears quando eu era nova, que meu pai me levou num show, num rock em Rio. A gente foi até o Rio. Na época a gente não tinha tanta condição assim pra ele fazer essa viagem. Ele, tipo assim, realmente falou, não, vou realizar o sonho da menina. E na hora que a Britney Spears subiu no palco, eu era tão fã que me deu dor de barriga e eu tive que ir correndo pro banheiro. E eu fiquei lá, passando mal e não vi o show. Esse fato é engraçado também. Quando eu morava com meus pais, minha mãe odiava tatuagem e eu queria fazer minha tatua. Aí quando eu fiz 18 anos, eu falei que eu ia fazer. E minha mãe falou, enquanto você morar aqui na minha casa, comendo a minha comida, e eu lavar sua roupa, você faz o que eu mando. Você não vai fazer nada. E eu tenho vários amigos que são tatuadores. E aí eu falei, meu, mãe, não tô pedindo, eu tô avisando. Rebelde. E fui lá e marquei de fazer a tatu. Com o amigo meu, Cassinho. E a gente, eu ia fazer um dragão aqui na canela, gigantesca. Era bonito? Ah, mais ou menos. Não era muito não. E aí beleza, aí na época eu fazia a faculdade, eu matei a faculdade à noite pra ir lá tatuar. E a gente, meu, colamos o desenho aqui, raspamos a perna, tudo pronto. Ele fez o set lá. Na hora que ele foi começar a tatuar, ele começou a passar mal, ficou branco. E não conseguiu tatuar. E eu falei, tá bom, amanhã eu volto, vou até deixar o decalque aqui. E no outro dia minha mãe viu o decalque. E ela falou, você tatuou. Eu falei, tatuei. Quando é que eu vou ver essa obra de arte no seu corpo, hein? Nossa! Muito legal, né? É, uma idiotice. Ela nem foi conferir nada, já saiu de casa, foi lá na casa do Cássio. Falou um monte de coisa pra ele lá. E isso aí foi praga de mãe, gente. Outro fato sobre mim, eu entendo muito de vinhos. Eu fiz enologia, inclusive no meu curso de enologia eu tive que montar um cardápio de vinhos que harmonizasse com os hambúrgueres do Restaurante América. Imagina o tanto que não é difícil harmonizar hambúrguer com vinho. E eu fui super bem, eu lembro que eu tirei nove e meio nesse trabalho. E eu amo vinho, eu tomo vinho quase todo dia. Eu comecei a ser modelo meio que por acaso, assim, não era uma coisa que eu queria. E o colégio que eu estudava tinha um concurso lá. O pessoal que votava, assim, da sala, aí depois tinha o concurso do colégio inteiro e depois do Brasil inteiro. E eu fui meio que de zoeira. Falei, demorou, vou ver o que vai acontecer. Porque eu achava que não tinha nada a ver comigo e acabou que eu ganhei. E ganhei do colégio da minha cidade, ganhei do Brasil. E aí começaram os convites para eu vir para São Paulo e tal. Aí eu comecei a fazer um trabalho ou outro. Vi que dava um dinheiro. E aí comecei a carreira de modelo. A parte do meu corpo que eu menos gosto é meu bumbum. E eu morro de vergonha dele. Inclusive, andar de biquíni, assim, solta na praia é meio complicado para mim. E a parte do meu corpo que eu mais gosto é a minha boca. Antes era o nariz que eu detestava, mas aí a gente já resolveu esse problema. Então é isso. Fala que você gosta do meu bumbum. Eu gosto da bundica dela. O meu nome é José Matheus. E o pessoal aqui em São Paulo, né? Quando eu mudei para cá, a galera só me chamava de Matheus. Hoje em dia o pessoal me chama de MV. E lá na minha cidade nunca me chamaram de Matheus. Sempre foi Zé. Eu sou o Zé lá de Ribeirão Preto. Meus amigos mais próximos me chamam de Zé. E hoje em dia até brinco. A galera vem me chamar de Zé, né? Quer ser íntima e tal. Eu falo, não, mano. Calma. Só quem é? Dá uma segurada. Eu sou viciada em queijo. Eu acho que eu como queijo... Eu não consigo me lembrar de um dia na minha vida que eu não comi queijo. Toda vez que eu vou no restaurante eu procuro o prato que eu vou escolher vendo se tem queijo. Não pode faltar queijo em casa. Não, se deixar é só queijo. Queijo. Eu poderia comer queijo o dia inteiro. Eu sempre fui meio que taxado de esquisitão da turma, de diferentão. Sempre queria usar as paradas diferentes. Todo mundo estava usando um negócio de momento. Eu usava uma parada nada a ver. Graças a Deus que eu fui assim, né? Desde moleque. Que é o diferencial que me deu aí no style. Eu era muito fã do Leonardo DiCaprio quando eu era criança. Não só fã, como ele era um dos meus crushes. E eu era tão fã, tão fã, que até meu chefe do meu último trabalho sabia disso. E uma vez a gente estava em Nova York a trabalho, meu chefe me ligou e falou Chantal, eu estou aqui no restaurante tal e o Leonardo DiCaprio está sentado do meu lado. Vem pra cá jantar com a gente que você vai conhecer ele. Ele me mandou uma foto do Leonardo DiCaprio. E quando eu estava no caminho indo pra lá, eu tive um pânico que eu simplesmente não fui. Não tive coragem de conhecer ele, que era uma coisa que eu queria muito fazer. Mas aí a gente viu ele no Coachella esse ano. Mas eu não conheci. Tipo, oi, prazer. Enfim, não sei o que me deu. Quando eu finalmente tive a oportunidade, eu... Como é que fala? Amarelei. Eu tenho uma mania engraçada. Toda vez que eu vou escovar o dente, eu tenho que assoar o nariz depois. Isso também desde sempre. Se eu não assoar o nariz, não sei, não consigo sair do banheiro. Bom, justificando meu fanatismo pelo Leonardo DiCaprio, eu assisti Titanic mais de 25 vezes. É que eu comecei a perder a conta. E eu lembro que eram duas fitas. Na época era fita, né? E não vinha só uma, porque o filme era tão longo que eram duas. E eu amava, eu era viciada, sabia todas as falas de cor. E eu imaginava que eu era a Kate lá na frente do barco. Tudo bem. Abre seus olhos. Quando eu era moleque também, eu cresci ouvindo rap. Quando eu tava com meus camaradas, a gente, né, também a gente andava muito de skate. E aí um evento ou outro que tinha DJ lá discotecando. Ou tinha um MC local da cidade. E a gente ficava viajando. Meu, imagina você colocar um som que você quiser pra uma galera. Cantar na frente de uma galera. Eu tinha essa viagem na minha cabeça. Não era um sonho de... Nossa, eu quero ser DJ. Quero ter um grupo de hip hop. E eu realizei as duas coisas. Mas eu fui um tanto DJ, como hoje eu tenho meu grupo, a Família MV. A gente já fez aí desde shows pequenos, quanto pra, meu, 15 mil pessoas. E tá realizado mais um sonho na minha vida. É, quando eu tinha uns 11 anos de idade, era a época que Pokémon era febre. Eu lembro que eu bati a figurinha na escola e eu espirrava falando, Pikachu! E eu falava que era natural pra galera. Eu falava, gente, eu espirro assim. Aí o Pikachu existiu depois. Eu espirro assim desde sempre. Mas eu não sei porque eu inventei isso. E essa história foi tão forte que meu pai me deu um cachorrinho. E eu botei o nome dele de Pikachu! Acabou? Yes. Pega nóis! Pega nóis! Pega nóis!